Esse aqui é o Sr. Stick, ele é um dos piores professores dessa escola e eu estou numa detenção porque eu joguei uma bolinha de papel no Sr. Stick Mas agora eu preciso sair o mais rápido possível antes que o Sr. Stick me deixe nessa detenção pra sempre, cara Vamos deixar, vamos colocar na dificuldade normal e vamos tentar sair dessa detenção que o Sr. Stick deixou aqui pra gente, cara Vamos ver se isso vai dar certo ou não Cara, já tô bem nervoso porque o Sr. Stick é um professor muito malvado e eu não quero ficar aqui mais tempo E olha só o Sr. Stick quando era adolescente, cara, ele é muito bonito, né? Coloca nos comentários se você adora o Sr. Stack Beleza, vamos lá Cara, vamos ver se a gente encontra a saída por aqui, aqui, alarme de fogo Vamos sair correndo antes que o Sr. Stack venha nos pegar Caramba, cara, olha só isso, tem um helicóptero aqui, tem umas molas E vocês sabem muito bem que as molas devem ser pra pular e pra pegar velocidade O Sr. Stick está ali, o Sr. Stick está ali, cara, a gente precisa tentar passar assim que o Sr. Stick persegue a gente Sai daqui, sai daqui, Sr. Stick Ui, o Sr. Stick está na minha cola de novo, cara Meu Deus, ele está na minha cola, velho Ah, ele vai me pegar Ui, 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 ui Nossa, cara, Sr. Stick caiu Caramba, que sorte a nossa Vamos sair daqui da detenção o mais rápido possível, cara O Sr. Stick não pode saber que nós estamos fugindo Ele escorregou, Sr. Stick Tá, eu e o tal de agente Agente 62 Eu não sei quem é não, mas eu já estou amigo dele já, vamos lá Cara, eu escorreguei Não acredito Vamos tentar de novo Cara, eu nunca vi numa detenção você ter espinhos no chão, mas tudo bem Au, caramba, eu tenho que dar um pulo mais alto aqui, né, pelo jeito Caramba, cara, que difícil Vamos de novo Pulei Pulei Agora sim, ainda tem um jatinho aqui se eu quiser, tá Um, tipo um jato, sei lá, uma coisa, mochila jato Mas acho que a gente consegue sem mochila jato Ui, a cara do Sr. Stick Ele está aqui na nossa frente, cara E ele está olhando pra gente, cara Vocês acham que o Sr. Stick é bonito? Coloca nos comentários Cara, ele é muito estranho Olha só isso, cara Vou embora daqui antes que ele me pegue Aqui tem um pula-pula, mas a gente não precisa do pula-pula Aqui e a gente consegue passar tranquilo Eu só não quero encontrar com o Sr. Stick Caramba, onde que eu tenho que ir? Ah, eu tenho que apertar aquele botão ali, eu acho, hein Vamos lá Com cuidado, antes que o Sr. Stick apareça Apretei o botão Ah, tem que apertar os dois botões pra poder entrar naquela porta maior do Sr. Stick Caramba, cara Que dificuldade Vamos ver se a gente consegue chegar lá a tempo Beleza, pulei Ah, consegui Aê, eu acho que a porta abriu Aê, abriu Maravilha, agora a gente pode ir lá Eu não sei se o Sr. Stick vai estar depois daquela porta lá Mas se tiver A gente vai tomar um susto, cara Tem alguma coisa escrito no chão O que que é aquilo? Encontre os dois botões de poder Ah, tá A gente acabou de encontrar eles já Legal Cara, tem uma sala bem grande aqui, velho Será que o Sr. Stick está por aqui? Ah, tem um ventilador que levou a gente lá pra cima Eita, nós Caramba, cuidado Tem um monte de lasers aqui, cara Vou tentar Eu vou tentar ir pro... Ai, meu Deus Nossa, quase fui pego Tentando Capar do laser Aqui tem uma plataforma Eu vou pular nela Aê, deu certo Olha, entramos na biblioteca do Sr. Stick E tem um helicóptero aqui também Tem vários livros com espinhos Cara, eu nunca vi livros com espinhos Mas tudo bem Hã? Eu acho que aqui é o caminho secreto Será? Vamos ver Caminho secreto É mesmo A gente não pode... A gente não pode ir por ali Porque a Sr. Stick está ali Vamos tentar ir por aqui, cara Cara, que lugar estranho Tem umas correntes ali na frente Será que a gente vai... Vai achar alguma coisa aqui? Ui Quase que eu caí no buraco Ah, beleza Cara, a gente está numa biblioteca grande aqui agora, hein Será que a gente vai enfrentar o Sr. Stick? Ui, Sr. Stick Meu Deus É o robô do Sr. Stick Sai daqui, sai daqui, cara Olha o tamanho do Sr. Stick Nossa, ele é grandão, cara Ele solta fogo, Sr. Stick Sai com esse olho, cara Sai com esses olhos Ui, meu Deus Cara, esse cara é muito grande Ele vai me alcançar, velho Meu Deus Que isso, Sr. Stick Ai, sai o olho da inveja Ai, caramba Sai daqui, cara Aê, deu certo Caramba, velho Chefe secreto derrotado Ah, é o chefe secreto Caramba, eu não sabia Legal Kit A Kit está aqui Será que ela conseguiu derrotar? Beleza Cara, a gente pode ir embora, eu acho, hein Eu não sei se... Não, eu acho que não é o final do jogo, não Eu achei que fosse Mas eu acho que a gente ganhou super velocidade pelo jeito Olha só, eu estou bem rápido Nossa, eu estou muito rápido Caramba, quase eu caí Agora eu vou enfrentar a Sr. Stick Ai, meu Deus Caramba, cara A Sr. Stick é muito estranha Cadê a bazuca? Pega a bazuca, filho Como é que tu vai enfrentar ela? Aê, agora sim Vai Toma tiro, toma tiro Olha isso, cara A Sr. Stick é muito grande Ah, meu Deus Toma a bomba Que isso É daqui Aê Derrotamos a Sr. Stick Adeus Sr. Stick Beleza Nossa, mas a Sr. Stick é feia, hein Beleza Vamos lá É, vamos continuar por aqui Ah, nós estamos agora Nossa, a gente vai ficar com super velocidade pra gente Pra sempre, pelo jeito Porque a gente derrotou aquele Aquele Sr. Stick ali, cara Eu acho que é o Sr. Stick Não sei se é um robô Aê Beleza Calma aí Deixa eu colocar aqui direitinho Aê, beleza Cara, mas isso aqui tá me atrapalhando já Essa super velocidade Tem que querer ser chato Ah, dá pra gente passar sossegado Aê Apertamos o botão Nossa, eu acho que a super velocidade travou Porque eu tô muito rápido, velho Acho que travou Bugou, então Legal Vamos ver se a gente consegue passar as coisas com super velocidade mais fácil Ó, se eu quiser pular aqui, ó Já vou aqui, ó Eu acho que eu posso pular os quatro Vamos ver Au Ah, não consegui Acho que agora eu perdi a velocidade Vamos ver Perdi, tá vendo? Caramba, que droga Mas tudo bem Nossa, levei Onde que eu tô no esgoto? Que lugar é esse, cara? Tô perguntando agora que lugar é esse que eu tô Aqui tem uma mochila jato Quanto custa? Mochila jato? Ah, tá 400 robux 30,99 na verdade Tranquilo Posso pegá-la se eu quiser Mas depois eu pego Tipo, se eu tiver com dificuldade eu pego Beleza Vou pular aqui Cara, tem uma coisa na água Isso aqui não é água Isso aqui é como se fosse ácido Olha só E tem uma coisa aqui na água Deixa eu ver Ai, é uma caveira Meu Deus Que coisa feia Vamos continuar andando Ai, caramba Vamos lá Cara, tem um bicho ali na frente Com umas asas roxas Eu não sei quem é Acho que é um Algum player Alguma coisa do tipo Com cuidado A gente vai por aqui Beleza Vamos passar pelas bolas de espinho Naturalmente as bolas de espinho Vão acabar acertando a gente Porque eu sempre erro Nessas bolas de espinho Aqui, cara Ui Calma aí Deixa eu passar de novo Beleza Tranquilo Eee Nossa, passou perto agora Ah, olha só É você que tá com essa roupa De lula Gostei da roupinha do shink Nossa, tem lápis, cara Vamos lá Tem que passar devagar Ai Nossa, eu caí Caramba Nossa, o shink caiu também Meu Deus Essa parte é difícil, cara Tá, vamos tentar de novo Tem que pular bem alto, né Agora foi Nossa Pra cair aqui é facinho, né Pelo jeito Cuidado Isso aqui é uma espécie de esgoto Com lápis, cara Ah, caí Ai, droga Foi mal É difícil essa parte aqui, tá Eu achei difícil Caramba Caramba, eu caí de novo, cara Eu tô muito ruim nessa parte Vamos lá, de novo Caramba Vamos lá Pula Bem alto Isso Passa devagarzinho Ae Agora foi Tem uns lápis aqui de novo Vou tentar passar por ele sem cair Aí, deu certo Agora sim Tem um helicóptero aqui também Engraçado O que esse helicóptero deve fazer, né Vamos sair aqui da parte do esgoto Do Seer Stack E vamos para a parte de cima Para ver o que que tem lá Ah, olha só Aqueles que você corre bem rapidinho Vamos ver se a gente consegue passar Nossa Olha só a estátua do Seer Stack ali, cara Que coisa feia Meu Deus Esse professor é muito estranho Opa Vamos pegar a velocidade Para tentar passar por essa rampa Do Seer Stack o mais rápido possível, cara Pulei Maravilha Mais um lápis aqui Eita Nossa, cara Olha o tamanho desse lápis Ui Cai Droga Essa parte é difícil, mano Vamos de novo Pegar a velocidade Eu estou com medo dessa estátua do Seer Stack criar vida, cara Já pensou se ela cria vida? O que acontece? Você é doideira, né Aí, consegui Beleza Vou pular aqui de novo Opa Deu certo Pulei de novo Aí Pulei de novo Beleza Pulei Aqui vocês tem que pular bem na hora que você estiver bem na pontinha, cara Aí dá certo Olha só o troféu lá na frente Será que a gente conseguiu passar finalmente da loja do Seer Stack? Da loja não Da escola, né Eu acho que sim, cara Estamos saindo da escola agora Olha só a escola como que é grande, cara Que legal Toma este troféu Abre Meu Deus Não é o troféu O Seer Stack roubou 9 mil Ai, meu Deus Cara, o tamanho do Seer Stack Tem que sair daqui Caramba, cara Ele está muito maior aqui Nossa, ele deu um pulo Nossa, ele vai pular em cima de mim Ai, caramba Peraí Deixa eu pegar a distância do Seer Stack Caramba, ele é forte, cara Ele está soltando laser pela mão Nunca vi isso, cara Ele também está com uma bazuca na mão Eu acho, né Cadê que é o Seer Stack? Caramba, cara Morre Eita Au Está me acertando Aê Conseguimos, será? O Seer Stack caiu aqui Ai, a portão se abriu A gente conseguiu sair da escola do Seer Stack Será que tem alguma coisa para cá? De repente algum item Eu ainda consigo usar a bazuca? Que legal Essa bazuca até que é legal de atirar Beleza, vamos lá É por aqui, né? Olha só Tem um carro ali na frente, cara Será que vai levar a gente para outro lugar diferente? Vamos ver Curioso para saber Nossa, que carro grande, cara Ah, vai levar a gente até uma área de vencedores, eu acho Vamos ver Vai Pode ir Ah, legal Olha só, já estou vendo eu bem grandão ali E essa área aqui Provavelmente a gente está saindo da escola Como se a gente estivesse saindo da escola, cara Que legal Beleza Caramba, o Sr. Stick está ali na frente, cara Como assim? Não era para ele estar derrotado? Destruído? Sei lá Será que tem nessa área aqui? Eita, parou Acho que ele só vai até aqui Ah, isso mesmo Deixa eu ver aqui o que tem nessa área dos vencedores Se a gente pegar uma plataforma de alta velocidade Eu quero tentar ver com vocês a outra área ali Que eu achei interessante Essa área aqui do lado, aqui, ó Parece que tem espinhos, lava, alguma coisa assim E olha só, eu grandão ali O Sr. Stick do meu lado Muito bom Deixa eu ver o que acontece se eu pegar E é... Se eu pegar e... Ficar nessas... Plataforma azul e amarela Amarela é velocidade É isso que eu quero mesmo Velocidade e pulo Ah, agora sim Olha só, eu fiquei Eu fiz em 732 segundos Coloca nos comentários Tenta fazer esse UB Me fala em quanto tempo você conseguiu fazer Eu fiz em 732 segundos, cara Só que eu fui bem Beleza Vamos continuar então Deixa eu ver aqui Eu quero ver só o que tem aqui do lado Olha só, cara Dá pra ver tudo aqui do... Da parte do Sr. Stick ali da lava Vamos ver se a gente consegue chegar mais perto Eu sou mais rápido que o carro, tá? O carro nem é tão rápido quanto eu Vamos ver aqui Tô do lado de fora Mas dá pra ver... Dá pra ver a casa do Sr. Stick todinha Ah, eu consigo pular aqui se eu quiser também, eu acho Deixa eu ver Ah, não Parece que tem... Parece que tá preso Ah, não Aqui dá Nossa, que sorte Cara, será que eu consigo atravessar ali? Deixa eu ver Aqui não consigo Aqui tá bloqueado Vamos tentar ali do outro lado Porque eu quero dar uma olhada Ver se eu consigo bugar aqui o jogo Vou tentar atravessar desse lado aqui Hum, também não Beleza Então vamos tentar Dar a volta E atravessar pelo outro lado Aqui, ó Vou mostrar o que eu vou fazer Pular aqui Agora eu vou tentar pular ali Deixa eu ver se... Ah, foi Aqui foi Aqui foi, hein Beleza Cara Nossa, aqui só tem lava Mas tem um chãozinho ali Será que a gente consegue cair? Ah, eu consegui cair no chãozinho Cara, olha só que legal E tem alguma coisa lá na frente Que eu não tô enxergando O que que é aquilo, será? Não dá pra ver É um... Um borrãozinho preto Eu não sei o que que é aquilo Vamos continuar vindo pra cá Ah, aqui tem mais lava Olha só que legal Dá pra explorar todo o jogo por aqui Ah, e tem um caminho por aqui Acho que o pessoal fez de propósito isso Vamos ver Tô praticamente invadindo... Au! Toquei na lava sem querer Ah... Ah, não Ah, não Não, 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 não Toquei na lava sem querer Eu quero saber o que que tem naquele final, cara Será que eu consigo saber o que que tem naquele final? Pera aí Deixa eu tentar pegar aqui o super velocidade de novo Só quero pegar o pulo e a super velocidade Porque quando a gente pega os dois A gente fica super rápido E consegue fazer tudo, cara Aqui, ó Pronto, peguei os dois Olha Nossa, eu pulo bem alto mesmo, né? Eu só quero saber o que que tem ali no final Porque eu tô vendo que tem Uma... Um cano Um cano preto ali na frente Olha lá Parece que é um... Não sei o que que é aquilo Vamos dar uma olhada Tô curioso pra saber o que que é aquilo A gente consegue descer Cara, será que eu consigo descer direto daqui? Deixa eu ver Porque não faz diferença se eu der a volta Vou tentar pular aqui Vamos ver Eu acho que eu não... Acho que eu não vou... Não vai acontecer nada, não Ah, beleza Deu certo, fui direto agora Beleza Vamos ver o que que tem lá do outro lado, cara Já tô curioso pra saber Olha só a minha velocidade, velho Muito, 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 muito rápido Meu boneco até tá ficando doido Deixa eu ver o meu boneco correndo Olha isso Ele não consegue nem correr direito Ah, beleza Olha só Cara, o que que é aquilo lá na frente? Cara, pior que eu não sei o que que é, cara Parece ser a área do boss Ou alguma coisa assim Eu não sei Ah, é a parte do ventilador Que legal, cara Será que aqui já não tem mais saída? É, eu acho que... É Deixa eu pular aqui pra ver o que acontece Não, não dá pra alcançar, não Eita Nós caí Beleza Se vocês querem que eu jogue a parte difícil Eu coloco nos comentários Não esquece de se inscrever Deixa o like Seja muito bem-vindo E tamo junto